Maísa Silva aposta no look decotado e com transparência para a noitada com os amigos. Mas antes já inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo dos famosos. Aqui no canal, agora vamos para notícias. Maísa Silva surge com mini saia transparente e look decotado para curtir o show de Anitta em São Paulo. A apresentadora e atriz Maísa Silva exibiu toda a sua beleza ao curtir uma noite de diversão com seus amigos. Acompanhada da amiga Clara Castanho, ela foi prestigiar um show da cantora Anitta na cidade de São Paulo no último domingo, 15. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias dos famosos. Que postarmos por aqui, obrigado. Continuando, para a ocasião, ela apostou em um look ousado. A morena surgiu com um top preto com decote e recorte na região da barriguinha e também usou uma mini saia com transparência. Fui matar a saudade do carnaval nos ensaios da Anitta com meus amores, disse ela na legenda do post. Recentemente, Maísa Silva brilhou na série De Volta aos 15, da Netflix, que terá uma segunda temporada em breve. A atriz e apresentadora Maísa Silva contou que já escolheu um novo lar para morar e sair da casa dos pais em breve. A revelação foi feita quando Maísa respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais. Um seguidor quis saber, por que decidiu morar sozinha? E ela esbanjou sinceridade em sua resposta. E aí galera do canal Top Noticias! O que você achou de Maísa Silva? Deixe uma nota de 0 a 10. Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso canal Top Noticias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas noticias dos famosos.